Pessoal, aqui no hotel eles tem uma academia, acabei colocando uma roupa lá e estou indo para lá, vou mostrar para vocês também como é que essas academias aqui nos hotéis aqui na China. Claro que esse aqui é um hotel com 5 estrelas na verdade, mas para quem vem para a China e está preocupado na questão do exercício como eu, eu vou mostrar para vocês agora, estou indo para a academia logo lá embaixo, vamos lá. Eu não sou um dos caras mais saudáveis do mundo, mas eu gosto de pelo menos um dia sim fazer academia e um dia talvez eu possa descansar, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E ontem acabei não indo, então cara, eu fico meio que agoniado assim, mesmo agora sendo 10h23 da noite, então não consigo dormir, então tenho que fazer uma academia antes, já que ontem eu não fiz, então eu me sinto culpado. Mas de qualquer forma, resolvi fazer um vídeo então mostrando um pouco da academia aqui do hotel para vocês terem ideia de como que é a academia, se é boa ou se não é. Eu normalmente vou só para dar aquela corrida, aquela cansada, já que o dia foi cansativo, mas é melhor ainda cansar para quando o cara deitar na cama apagar. Mas é isso, vamos procurar agora aqui a academia, estou no primeiro andar e provavelmente deve ser nessa direção aqui. Tem um rapaz ali, um chinês olhando o que esse louco está fazendo falando com a câmera aí, mas vamos procurar aqui se a gente vai achar ou não. Mas spa, gin, sumi, para essa direção aqui. Vamos ver. Vamos jantar uma corrida aqui com aquela acelerada. Tem uma salinha de spa, logo aqui na esquerda, eu não vou entrar ali agora. Ah, não é ali, provavelmente é para essa direção aqui, vamos seguir ali, vamos ver o que a gente vai encontrar. Pô, mas é um pouco longe, mas esse hotel aqui é gigante. Ok, então é isso, a academia está logo ali dentro, vamos ver o que a gente vai esperar dessa academia, mas é isso, é fogado. Tchau. 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 de marcas acreditam boas, porque a esteira que eu estava correndo, eu acredito que seja uma marca internacional pela qualidade, mas é isso, tem a parte de remo, que eu faço também, acho que fazer um pouco agora, eu tenho ainda uns 10 minutos para fazer um pouco mais de exercício, então acho que fazer mais um remo aqui para terminar e dar aquela dormida, mas então, basicamente essa é uma academia aqui na China, tem bastante coisa, tem quase todos os equipamentos necessários, aqui também tem a prapesagem, eles também oferecem serviço aí, toalhas e água e tudo mais, mas fazer mais um pouco de remo ali, antes de eu terminar este tour, vou seguir de volta no quarto, então é isso, de volta no hotel aqui, no quarto, espero que tenham gostado aí, para saber um pouco mais sobre essa academia, terminei o exercício, agora banho e partiu, que amanhã tem mais um longo dia aqui pela frente, valeu rapaziada, muito obrigado por assistir até o final, primeiro vídeo por aqui e até a próxima, falou, até mais, valeu, tchau tchau